Muito bem pessoal do Growth TV, que bom estar aqui mais uma vez desafiando o meu posto como pseudo patrocinado, que eu já expliquei isso num outro vídeo no meu canal, porque eu não sou patrocinado pela Growth Suplementos. E no vídeo de hoje desafiando, indo nessa linha, nós vamos citar aqui alguns produtos que eu não compraria na Growth Suplementos. Leandro Twin, você é muito louco. Não, não pessoal. Acontece que a empresa, o que que vai fazer? É comprometida com o seu bem-estar. E eu sei disso porque eu conheço o coração da empresa. Então ele me deixa muito à vontade de vir aqui e indicar não pegar os suplementos da Growth, porque justamente conhecimento é a chave do sucesso. Então, que prazerzaço poder fazer esse vídeo. Então clica no gostei e se inscreva nesse canal, porque aqui, aqui, pelo menos aqui, você vai encontrar honestidade e sinceridade com você. Vamos começar esse vídeo com o suplemento que já é o carro-chefe deles, que é o Whey Protein. Muito bom. Whey Protein é uma proteína excelente. Isso não há discussão. Perfeito? Ninguém quer queimar produto. Ninguém quer falar mentira. Mas temos o Whey hidrolisado, o Whey isolado e o Whey concentrado. Eu não compraria o Whey hidrolisado e tampouco o isolado. Mas eu preciso me explicar para que você possa compreender o porquê eu não compraria. Já que o produto é bom, por que eu não compraria então? Porque o Whey hidrolisado, ele não promove resultados acima do concentrado. Sério, Leandro? Eu achei que o hidrolisado era mais anabólico. Ele é mais caro. Então, ele é mais caro, porque ele demanda de um processo mais trabalhoso para ser feito. Só isso. Então, ele não vai causar mais resultados. E sim, ele é para um grupo específico de pessoas. Então, se você é, por exemplo, um bariátrico que precisa de um Whey pré-digerido, show de bola. Aí você vai no hidrolisado. Se não, meu amigo, você não vai pegar o hidrolisado. Não faz sentido para você. Então, eu pego o isolado. Você falou que também não compra. Por quê? Porque o Whey isolado, ele vai ser um Whey protein, sem a presença de carboidrato e gordura. Ah, então é bom, porque aí é melhor para emagrecer, não é? Não, não é. Porque o concentrado vai ter um ou dois gramas de carboidrato, um ou dois gramas de gordura. Isso é absolutamente irrelevante. Mas o isolado também não é mais hipertrófico do que o concentrado? Também não. O nível de hipertrofia dos três é similar. Então, quando é que eu uso o isolado? Você vai usar o isolado quando você tem uma intolerância à lactose. Então, eu tenho uma intolerância muito fina à lactose. Se eu consumo um concentrado, eu sinto desconforto, gases, diarreia, distensão abdominal. Então, nesse caso, eu vou usar o isolado. Como eu não tenho nada disso, eu jamais vou gastar dinheiro com o isolado ou o hidrolisado. E se você também não é intolerante à lactose, ou não tem uma necessidade especial como um bariátrico, não existe motivo para você comprar o isolado ou o hidrolisado. Então, sempre você vai no concentrado. Creatina. Temos dois tipos de creatina lá. Uma com o selo da Creapure e uma creatina normal. Eu não compraria a Creapure em detrimento de que eu tenha uma creatina, que é a mesma coisa que a Creapure, para vai promover o mesmo resultado. A Creapure, por que ela é mais cara? Porque a matéria-prima dela já vem mais cara. Então, se eu for comprar um quilo de creatina de boa qualidade, e um quilo de creatina de boa qualidade Creapure, a Creapure é um pouquinho mais cara. Tem um controle melhor, de higiene, é uma coisa mais acirrada ali. Mas a Growth Suplementos trabalha com creatina de excelente qualidade. Então, por que ela tem a Creapure e a outra? Porque tem pessoas que, justamente por não verem esse vídeo, acham que a Creapure é superior. Então, vamos oferecer as duas. Mas que fique aqui claro. As duas creatinas, na prática, é o mesmo resultado. Talvez vai mudar um pouquinho a textura de uma para outra, alguma coisa, mas no resultado é o mesmo. Então, economiza. Vai nessa. Eu não compraria a Creapure, não porque ela seja ruim, mas porque é essa creatina que já vai me atender. BCAs. Isoleucina, leucina e valina. Perfeito? Nós temos o 10-1-1, onde nós temos uma presença maior de leucina, no número 10. E nós temos o 2-1-1, com menos leucina e automaticamente mais valina e isoleucina. Qual a diferença dos dois? O 2-1-1, por ter mais valina, ela vai disputar o receptor com o triptofano. E o triptofano vai causar uma sensação de fadiga. Então, se você vai utilizar para um pré-treino, para performance, você utiliza o BCA 2-1-1. Se você vai utilizar o BCA mais para a melhora da recuperação, você vai visar o que tem mais leucina pós-treino 10-1-1. O grande lance é que eu não compraria nenhum dos dois, salvo em casos muito raros e muito específicos. Como por exemplo, vou disputar um campeonato, vou fazer alguma coisa específica, pontual, então eu vou usar o 2-1-1. Porque justamente o BCA, para que se torne eficiente, precisa de uma dosagem muito grande. O que torna inviável. É melhor você gastar com frango, que vai ter BCA. Tem BCA no frango? Tem. Então você não precisa suplementar, se você ingere 2 gramas a quilo. Para quem ingere 2 gramas a quilo de BCA, não vai fazer diferença, com a exceção do que eu falei aqui. Então se você vai fazer um TAF, se você vai disputar um campeonato de Jiu-Jitsu, não sei, e você quer mais performance nesse dia, você pode utilizar o 2-1-1. Mas, se você quer mais performance, você tem outras coisas antes a colocar. Como um pré-treino, uma cafeína e etc. Então nesse caso específico, eu partiria disso. Pô, já estou com um pré-treino legal. Tá beleza. Já estou dormindo bem, estou comendo bem, quero um pouquinho mais, mas pouca coisa de performance. Para um dia específico, usar o BCA. Ou num treino específico, você sente muita fadiga, como membros inferiores. Mas sempre se sente de que o custo-benefício, mesmo na Grove, que vende muito barato, ainda não é muito favorável. Albumina. Eu compraria a albumina, para ser sincero. Mas eu gostaria de trazer algo para vocês aqui. A soja isolada, ela tem um valor biológico de 78. O frango é 80. Então a soja é quase um alto valor biológico. Só que, ela é muito barata. Claro, o gosto não é tão bom, mas gosto ruim, por gosto ruim, temos a albumina e temos a soja. Eu ficaria com a soja, por ser mais barata. Perfeito? Lembrando que nenhuma das duas é obrigatória. Você pode deixar as duas de lado, e comprar frango. Só que chega um momento, principalmente nos ectomorfos, que eles têm dificuldade para comer muito. Então, no caso deles, eles podem se beneficiar do uso de uma proteína em pó. Mas ela não vai causar um resultado acima, ela vai causar conforto. Então, veja se há necessidade, se não, você pode descontinuar. Ou, você pode, com a necessidade, utilizar da soja, para justamente economizar. Mas que fique claro, que a albumina também é uma excelente fonte de proteína. É claro, só estou fazendo um comparativo das duas. A cafeína, é o seguinte, eu não compraria, porque eu gosto de beber café, e eu não tenho dificuldade de beber bastante café. Portanto, a cafeína que eu encontro no café, a mesma cafeína que é da cápsula, eu não tenho problema com ingerir, então show de bola. Porém, eu gostaria de deixar um macete para vocês, que gostam de tomar cápsula de cafeína, como eu já expliquei aqui. Você pode preferir tomar cápsula de cafeína, por praticidade, eu não quero ficar coando café, não gosto, é mais difícil de transportar, eu preciso de uma quantidade muito grande, para beber bem o litro eu não bebo, e por aí vai. Mas, a cafeína, você pode utilizar ela, de 420 miligramas, com um macete milenar, que é abrir a cápsula, e mandar um pouquinho do pó na boca, e fechar. Então, se você vai comprar uma de 210, você, porque a de 420 para você não bate bem, e você gasta um pouquinho a mais dinheiro com isso, você pode comprar diretamente a de 420, abrir a cápsula, e mandar parcialmente na boca, fechar e guardar. É uma substância amarga, mas que, como é uma quantidade muito pequena, vai tranquilo. Então, eu não compraria de 210, mesmo que eu tivesse uma tolerância baixa. Preferir ir na 420, e ir fazendo esse esquema de fracionamento. Óleo de peixe. Temos que lembrar, que a ingestão de ômega 3, ela é semanal. Perfeito? Então, se você faz, a ingestão de bastante salmão, sardinha, enguia, existem vários peixes gordos. É só você entrar no Google, e digitar peixe gordo. Aí você vai ver quais são. Todos eles são fontes, muito boas de ômega 3. Se você ingere aí por volta, isso é muito genérico, mas por volta de 1 quilo por semana, você provavelmente não vai precisar ingerir o ômega 3 de forma isolada. Caso você não consuma, você pode utilizar o ômega 3, e temos duas versões. Eu sempre compraria o super. Por quê? Porque o super custa o dobro do preço, mas vem o dobro do que realmente importa. O EPA e o DHA. Essas duas substâncias, são as fundamentais, que a gente precisa olhar, na hora de usar o ômega 3. Por exemplo, usar o ômega 3 da linhaça, não é tão legal. Ah, mas ela é fonte de ômega 3. Mas não é fonte de EPA e DHA, em quantidades tão relevantes quanto do peixe. Então, caso você for comprar o ômega 3, você precisa verificar, se você já não consome, mais ou menos 1 quilo de peixe por semana. Claro, uma menina de 50 quilos, com 400, 500 gramas, pesado cru isso, tá gente? Vai ser diferente? Com certeza. Então, eu falei de uma forma genérica. Então, primeiro, verifique isso. Então, se você já estoura num rodízio japonês, não precisaria consumir o ômega 3, porque você já come muito salmão ali. E se você for precisar comprar, eu sempre compraria o super, por causa que tem o EPA e o DHA, que é o que realmente importa, e menos quantidade de gordura. Claro, é uma coisa pouca, mas se eu vou consumir um tratamento de deslipidemia, colesterol ruim, vou utilizar 10 cápsulas de ômega 3 por dia. Do super, eu utilizo 5. E aí, eu ingiro 5 gramas a menos de gordura. Isso, numa dieta cutting, pode ser favorável para eu consumir um pouquinho mais, mais de algum outro alimento, ou simplesmente abrir mais o meu déficit calórico. ZMA aumenta a testosterona, Leandro? Isso vai depender, justamente, se você tem uma carência de zinco ou não. Então, se você tem uma carência de zinco, de fato, vai aumentar a sua testosterona. O problema é que, na verdade, o problema não, o benefício é que, o indivíduo saudável, raramente tem problema com zinco. Então, não é eficiente para aumentar a sua testosterona. Então, eu não compraria o ZMA. Com esse dinheiro, se fosse para gastar, se você quiser gastar, vale muito mais a pena pegar o multivitamínico, que vai ter o ZMA na composição, e muito mais outras vitaminas. Então, você percebe que, você fazendo uma escolha inteligente, da sua suplementação, você tem as duas coisas num só. Então, o multivitamínico, é muito mais relevante, para você consumir, no lugar do ZMA. E, por fim, a glutamina. Na verdade, essa eu compraria, porém, sob demanda. Então, o que isso quer dizer? A glutamina, ela vai alimentar os enterócitos, as nossas células, ali, do trato gasto digestório. Então, a glutamina, de verdade, não chega na corrente sanguínea. Logo, você tomar glutamina, pensando na sua massa muscular, é inútil. Se você vai pensar nisso, vale mais a pena suplementar BCAAs. Mas, aí, cai na discussão, que a gente já colocou, que o custo-benefício dele, não é bom. Mas, voltando aqui para a glutamina, se você consome ela, para a massa muscular, é inútil. Descontinue o uso, se você pensa que vai evitar catabolismo com glutamina. A glutamina vai alimentar os enterócitos, e isso vai melhorar a sua microbiota, a sua flora, a sua saúde, e a sua imunidade. Então, se você toma para isso, show, beleza. Só que, vale mais a pena você gastar, com vitamina C, com multivitamínico, e se for preciso, você coloca uma glutamina. Qual a dosagem da glutamina? A depender de quanto, você precisa de imunidade. Então, algumas pessoas, nada, nada, nada. A imunidade, como é que está? Está ótima. Quantas vezes ficou gripado nesse ano? Nenhuma. Está tomando glutamina, para quem então? Para nada. Tirei a glutamina, continuei assim, continuou. Então, sem necessidade. Agora, claro, estou tomando 10 gramas, e não está sendo o suficiente, já estou tomando vitamina C, vou subir para 15, 20, sob demanda. Perfeito? Então, esse é mais um vídeo, de forma absolutamente, honesta, e sincera, aqui no canal da Growth TV. Eu acho, que merecia um like, pela sinceridade, pela honestidade. Eu acho, de que, você ser inscrito nesse canal, me parece muito vantajoso, porque é uma empresa de suplementação, que permite, alguém vir aqui, e falar verdade, sobre suplementos, mesmo que isso implique, em menos vendas, é uma atitude, nobre e louvável. Mas, isso é o que eu acho. O que importa, é o que você acha. se você discorda de mim, pode me xingar nos comentários, pode falar o que você quer, tranquilo. Aqui nós temos, a liberdade plena, de expressão, beleza? Então, caso você ache, de merecimento, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, e peça mais vídeos, no Growth TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, no Trento, No 거elho,